Eu tô aqui ao vivo e olha o que eu tenho aqui, dá uma olhada, ó, ó, se liga na pacoteira, cuidado, cuidado pra não cair em um golpe antigo, mas que ainda faz muitas vítimas, o golpe do bilhete premiado, aí você em casa fala, ah Gotti, no golpe do bilhete premiado, quem cai? Cai, cai porque não é um golpe aplicado por qualquer um, tem uma interpretação, tem um jogo de cena, tem toda uma situação que você vai entender passo a passo a partir de agora, hoje o Balanço Geral vai mostrar uma história de uma senhora, vou chamá-la de Maria, uma senhora de 84 anos, que foi vítima de uma quadrilha na Zona Sul de São Paulo, mas ela deu sorte, Maria estava a caminho do banco pra sacar dinheiro depois que ela viu esta imagem, se essa pessoa tem tanto dinheiro, não é golpe, ela não vai querer o meu dinheiro, vai sim, a polícia estava investigando três criminosos, e a polícia chega no momento em que a senhora estava indo lá pra entregar o dinheiro em troca de uma premiação, de um presente, que é o bilhete premiado, a quadrilha usava isso daqui, ó, e eu tô recebendo aqui no estúdio do Balanço, o doutor Luiz Guerra, e o doutor Luiz Guerra já está aqui pra conversar com a gente, hoje, doutor, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, prazer estar contigo aqui, quantos mil dólares tem aqui? Na verdade, nisso que você está segurando aí, se trata de dois dólares. Dois dólares? Dois dólares, muito bem montadinhos aí, né? Eu vou virar pra você devagarzinho aqui, vou mostrar pra você, aqui parece que é um pacotão de dinheiro, o que é isso, doutor? Na verdade, são alguns... Livrinhos? Livrinhos de papelão. Olha lá. Livrinhos infantis. Doutor, por que tem gente que ainda cai no golpe do bilhete premiado? Conta pra gente. Na verdade, esse golpe é muito antigo, né? Todo mundo ouve falar do golpe do bilhete premiado, agora as pessoas não imaginam a engenharia que tem nesse golpe. São pessoas muito bem preparadas, são verdadeiros atores. Então, eles escolhem vítimas que seriam mais suscetíveis por uma... Eu não sei, por uma bondade, enfim, pegam pessoas de mais idade, normalmente de formação cristã, que tendem a querer ajudar os outros. Então, é feita uma abordagem muito bem encenada, é criado toda uma engenharia. Então, tem pessoas por trás, são feitas ligações telefônicas, não viva a voz pra vítima ouvir, é a pessoa se passando pro gerente do banco, enaltecendo o prêmio. Então, assim, as pessoas que caem nesse golpe, eu tenho falado isso, não tem que se sentir envergonhadas, porque é realmente feito muito bem preparada. Ela é seduzida. Ela é seduzida, exatamente. E olha, diferente do que a gente imagina, não é gente mal intencionada de... Ah, a pessoa cresceu o olho. Não. A pessoa é levada a ajudar e eles oferecem um prêmio pra ela pela ajuda. Exatamente. Nós preparamos uma reportagem especial e, na sequência, o doutor Luiz Guerra vai explicar pra gente como tudo aconteceu com a dona Maria, essa senhora de 84 anos. Olha a reportagem completa agora, a balança. Massos de notas de dólares. Mas repare, ao virar o bolo, a mágica. Cartas que simulam livros pockets, um truque que os criminosos usavam pra aplicar golpes. Mas, mágica que não deu certo, os três golpistas acabaram presos. A polícia já monitorava o trio e seguiu os passos dos criminosos. A vítima era uma idosa de 84 anos. Os investigadores conseguiram chegar antes que a mulher entregasse o dinheiro aos criminosos. E o golpe estava ainda em andamento. Então, foi muito interessante por isso, né? Foi apreendido uns pacotes ali simulando ser grandes quantias de dólares, quando, na verdade, era tudo falso, né? Era apenas notas ali cobrindo algumas cartas de papelão. O golpe é antigo e perigoso. Um dos mais antigos que existem e que continua a acontecer em todo o país. O golpe do bilhete premiado é um verdadeiro teatro, bem ensaiado, pra convencer as vítimas a entregar, muitas vezes, a economia de uma vida inteira. Uma mulher na rua pedindo informações, que está perdida, que teria que receber um prêmio de loteria. Passa um outro cidadão, porque a vítima, logicamente, não vai saber onde é o local que ela está procurando, porque esse local não existe. Coincidentemente, está passando um outro golpista, né? Coincidentemente, entre aspas, aí está passando um outro golpista. Aí pedem ajuda a ele, ele entra na conversa. O truque é sempre o mesmo. Uma história fantasiosa e a promessa de um prêmio milionário. E pronto, está montada a cena do crime. Quase sempre, o alvo são idosos que se deixam levar pela ideia do dinheiro fácil. Segundo a polícia, essa idosa de 84 anos caiu facilmente na lábia dos golpistas. Aí levanta, que é uma quantia muito maior, 8 milhões a que a primeira golpista teria direito. A vítima é levada com ele só pra acompanhar, acaba acreditando que vai receber também uma recompensa. E convence a vítima a também sacar alguma quantia. O crime é sempre bem arquitetado. Preste muita atenção agora, porque vamos mostrar como eles agem. Veja que em instantes, essa moça vai fazer mais uma vítima do golpe do bilhete. Aqui, a mulher fica uns segundos ali na calçada, como se estivesse perdida, olhando para os lados. Até que ela vê uma senhora caminhando e faz a abordagem. Tudo parece tranquilo? Uma conversa amigável. É o começo do golpe. Esse é um golpe que dá muito certo, porque eles possuem uma história muito, muito envolvente. E, de alguma maneira, conseguem cativar a vítima a aceitar todas aquelas propostas que são feitas. A mulher diz que procura um endereço para trocar um bilhete premiado. A família dela é religiosa e não aceita dinheiro de jogo. Logo, chega um homem. A idosa não sabe, mas ele é comparsa da mulher. Ele entra na conversa dizendo que quer ajudar. Finge ligar para um banco. Confirma que o prêmio é milionário. Eles concordam em ficar com o bilhete da moça em troca de 500 mil reais que dariam para ela. Em poucos minutos, os dois convencem a idosa a sair com eles dali e ir ao banco e à casa dela pegar o dinheiro. Pronto, o golpe deu certo. A mulher perdeu 200 mil reais, além de 3.500 dólares e joias. As economias de uma vida inteira. Esta outra vítima perdeu todo o dinheiro que vinha guardando durante décadas. A idosa tem 72 anos e não quer mostrar o rosto porque tem medo e vergonha. Ela é mais uma vítima do golpe do bilhete premiado. Ela era 28 anos, eu acho, guardando, trouxe tampa, trouxe tampa, comprar alguma coisa. Para os meus filhos, né? Porque para mim, eu estou velha. Ela foi convencida a dar dinheiro em troca de um bilhete premiado e milionário. 28 anos de economias perdidas e o fim do sonho de ajudar os filhos. A gente abriu essa conta com a intenção de vir a comprar um imóvel depois para nós. Foi assim também com esse homem de 67 anos que não vai mostrar o rosto. Ele também caiu na conversa. Esse vídeo mostra a abordagem dos golpistas. Ele diz que se deixou levar até o banco no carro dos golpistas. Perdeu 252 mil reais. O homem foi à polícia e recuperou quase 60 mil reais. Muita vez eu fico pensando, eu sou um trouxa, por que eu caí nisso aí? A polícia descobriu que os criminosos passavam por uma espécie de treinamento para aplicar o golpe do bilhete. E com as imagens da câmera de segurança, identificou os golpistas. Eles agiam em quatro estados do país. Quatro pessoas foram presas em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A história que eles contavam para as vítimas eram sempre as mesmas. Era uma mulher humilde, religiosa, que não poderia ficar com o valor do dinheiro. E esse segundo elemento, que seria um corretor, que se apresentava e fazia uma abordagem. E aí estabelecia uma conversa a três. No caso de São Paulo, da idosa de 84 anos, dois homens e uma mulher detidos vão responder por estelionato e associação criminosa. Os policiais reforçam. Não se pode confiar em nenhum papo estranho. Toda vez que for abordado na rua por uma pessoa estranha, primeira coisa, muita cautela. Muita cautela. Fique atento e não deixe se levar por histórias mirabolantes e fantasiosas, por mais bem contadas que sejam. Não dá para confiar sem ressalvas. Qual é o negócio em que eu invisto 100 mil reais e ganho 4 milhões? Eu desconheço esse negócio. E as pessoas, por algum motivo, acabam caindo nesse tipo de conversa. Olha, minha gente, quadrilha do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, atuando em várias regiões do Brasil. Aqui em São Paulo, a polícia paulista deu o bote. Dificilmente a gente tem o flagrante desse crime. Por que eles fazem esse pacotinho de dinheiro? O doutor Guerra está aqui ao vivo com a gente, vai explicar. Por que a pessoa aparece com esse pacote de dinheiro? O senhor está com a bolsa aí. Tino, veja bem. Se olhando a bolsa aqui por cima... Dá uma olhada por cima aqui, ó. Ó. Parece bem real, né? Isso aqui, na verdade, é a prova de boa-fé. Que tem um integrante da quadrilha que simula estar ajudando também a ganhadora da loteria. Então, como os dois, a vítima e esse pseudo-ajudante aqui também, recebem uma promessa de recompensa, porque a moça ganhou na loteria, ela está muito grata pela ajuda que ela está recebendo. É uma pessoa que aparece junto, ela faz parte da quadrilha, mas a senhora não sabe. Exatamente. E aí ele fala assim, eu vou colaborar com vocês. Aí ele mostra o dinheiro, ele vai no banco, volta com o dinheiro. Falou, pô, a senhora está me oferecendo uma recompensa, então eu vou provar a minha boa-fé. Meu dinheiro está aqui. Pede para um outro comparsa buscar o dinheiro para ele e falar, olha, eu sou uma pessoa que tem dinheiro. Está aqui, ó. Não estou querendo enganar ninguém. A senhora também tem como comprovar a sua boa-fé? Então vamos até a sua agência bancária e vamos sacar um dinheiro. No caso de ontem, eram oito mil reais, que a vítima teria que sacar apenas para comprovar a boa-fé dela. Por sorte, a polícia chegou, a nossa equipe chegou. Difícil pegar um flagrante desse, né? É muito difícil. Por isso que eu estou valorizando demais o trabalho que foi feito ontem. Porque a vítima, quando ela está mergulhada nesse enredo todo, ela acha que está tudo bem. Então ela só vai denunciar a polícia quando ela é abandonada, depois de ter o seu dinheiro levado. Lombardi, a audiência de custódia é acontecendo agora, né? Então, o que eu acho, estava conversando até com o doutor Luiz Guerra, que eu acredito que, enquadrando por estelionato e informação de quadrilha, quem sabe a justiça consiga segurá-las. Porque estelionatário é difícil ficar preso, né? Veja bem, o crime de estelionato, como ele é praticado sem violência, sem grave ameaça à pessoa, realmente não há subsídios para a autoridade judiciária converter a prisão em flagrante em preventiva. Mas no caso de ontem, como há comprovadamente o envolvimento de três pessoas por enquanto, mas nós já estamos levantando outros dois integrantes dessa organização criminosa, eles foram atuados ontem por estelionato e associação criminosa. Então, eles estão passando por audiência de custódia agora, mas eu acredito que essa prisão em flagrante deva ser convertida em preventiva, mesmo porque um deles já era foragido da justiça por envolvimento em casos parecidos. Perfeito. O doutor Guerra estava explicando que eles aplicam o golpe de uma forma tão engenhosa que a pessoa demora a cair a ficha que ela caiu num golpe. Ela acha que ela teve um dia de sorte, que ela recebeu uma boa notícia, mas na verdade era um golpe. Doutor, obrigado por ter vindo até a Record mostrar e explicar pra gente o trabalho importante da polícia e que a justiça deixe eles lá presos. Só uma partezinha, eu acho muito importante que pessoas que tenham passado por situações semelhantes nos procurem, que procurem a aldeia, que é a nossa delegacia, por quê? Porque a gente vai submetê-las a um reconhecimento fotográfico. Ela não precisa se expor, nós não vamos expor a identidade dela, não tem que estar envergonhada, e sim procurar a nossa ajuda, porque uma vez que ela identifique, que ela reconheça esses mesmos criminosos, são outros crimes que a gente vai imputar a eles e com certeza engrossa o caldo aí pra gente... Tirar as quadrilhas... Tirar um pouco mais deles de circulação. Perfeito, muito obrigado pela participação, doutor Luiz Guerra, da polícia aqui de São Paulo, trabalho importante, gente, um flagrante nos caras que aplicam o golpe do bilhete premiado, a gente acha, ah, Gotinho, ninguém mais cai nisso, é anos 80, anos 90, não, os caras, olha, se tivesse o Oscar do crime, esses caras iam levar como ator, atriz, os caras dão um nó em pingo d'água, vem de praia no deserto.